Quero avisar que essas cartas são fictícias, não tem nenhuma relação com a realidade, pessoas, fatos ou instituições. Elas são ficção. Nárnia Flix entrando no ar, mais um capítulo eletrizante deste grande dilema nárniano nas selvas quentes de Nárnia. Irmãos animais estão agitadíssimos e nós vamos começar com a carta psicografada do samaritano. O samaritano berra, ele grita aos gritos da árvore lá no principado da pizza e ele te avisa o seguinte, presta atenção, o samaritano tem um recado para todos os nárnianos. Ele disse, o principado está alertando que muitos ratos vão se reunir no mesmo dia em pontos estratégicos para fazer bagunça. Estamos de olho e equipados até os dentes. Hoje, pássaros endêmicos da terra da pizza com asas douradas vão voar com o pelicano. Eu, príncipe, farão voo juntos e de lá sairão novos ventos com certeza da batida das suas asas. Estamos no aguardo e ansiosos para o grande dia. Ouvimos muitos ventos e eles dizem que existe um grande plano para derrubar tudo. É triste e temos um inimigo comum, mas confiamos em nossos valentes e o pelicano é nossa bússola. Nós, do principado da pizza, só temos uma coisa a dizer a todos os nárnianos. Sejam bem-vindos. Vigilante. Escravos de macacos negros com ar tenso nas suas faces têm circulado em Nárnia Central. Movimentos atípicos. Levando muitas bagagens de mão. Pesadas para lá e para cá. Aqui, o assunto é o grande dia, o dia D. Não se fala em outra coisa. Todos estão saindo de Nárnia Central e indo para a terra da pizza. Uns para comemorar, outros para gritar. Eita, samaritano. Anônimo. Escute isso aqui. Pastor, eu não sei quem é o anônimo. Eu também não, mas é anônimo. É uma carta anônima aí nos desdobramentos nárnianos. Eu quero te contar a ele. Tenho informações de que ontem aconteceu em Nárnia Central uma das piores coisas que já vi. Embora seja comum estarem juntos, mas agora a glória assumiu o protagonismo. O macaco negro foi colocado na parede por toda a cúpula do gambá. E foi ameaçado, pois deve cumprir o que prometeu. Parece que ambas as partes têm um acordo antigo. E agora só falta uma coisa. E nós, certamente, suspeitamos muito bem o que é. Suspeitamos o que é, desculpe. Fiquei sabendo que um falador profissional estava lá. Planilhava tudo para manipular todas as informações que serão dadas pelos faladores profissionais sobre o dia D. Querem descredibilizar tudo. Que existem, sei que existem, três folhas secas sobre o galho do macaco negro. Chancelada por todos os macacos. Todos. E que dois moradores de Nárnia Central estão sendo manipulados, inclusive sendo ameaçados, de serem jogados na arena dos leões nárnianos. São eles os únicos que poderiam fazer algo. Porém, alguns macacos caídos estão dispostos a tirar o time de campo. Pois estão dispostos a participar do maior soco da história nárniana. Sim, soco contra o livro sagrado de Nárnia. Tenho certeza que serão presas fáceis das águias em muito pouco tempo. E isso será inevitável. Eu, na minha posição, tenho plena certeza que há algo de podre no reino da Dinamarca. Confesso que estou pasmo com as coisas que eu vi no término da reunião. Tenho conhecimento que acabou às quatro horas da manhã. Porém, todos estavam prontos logo de manhã cedo. Uma destes animais que estava lá pode sim cair do alto galho onde está, pois não conseguem cumprir aquilo que lhe foi ordenado. Jamais imaginei que veria algo assim. Os próximos passos serão difíceis, mas serão certeiros. O conselho que sempre dou aos amigos, mantenha sua gaveta limpa e suas despensas cheias, pois assim como o sol vem de manhã, o tempo pode fechar repentinamente e chover por um longo período. Secretária, muitas mensagens da Terra da Estrela têm chego. A mulher sempre resolve tudo. Os dois senhores das duas casas não param de vir aqui, toda hora, sempre coçando a cabeça e se coçando. Estão com ar de desesperados. O que está por vir certamente é gravíssimo, porque todos não param de falar do tal boicote das águias. Mas, macaco branco, chegou ao nosso conhecimento que houve uma grande reunião de ratos. A questão é que todos estão numa corda bamba e não podem pisar em falso. Existem folhas secas no galho ao seu lado e elas estão prontas para voarem. Três folhas, também diz o macaco branco. Como ainda não voaram, podem sim não voar e sequer existir. Todos os galhos estão balançando e outros rachando. Todos os macacos ouvem uma só voz. Há um só que manda em todo o bando. Estava na reunião um falador profissional da rede. Olhe! A verdade vem sendo ocultada por este senhor. Mas não podemos descartar suas cartas, pois ele tem se antecipado sobre muitas coisas que têm acontecido. O grande pássaro de asas douradas, o que está no mais alto galho dos pássaros de asas douradas, recebeu uma lista ontem e deve dar curso de canário para todos da lista, mesmo que não tenha motivo nenhum para fazer isso. Escute isso aqui, irmão. Esse macaco branco que está falando. Os inimigos vão vir para cima de qualquer jeito e vão cuspir, chutar e escarrar no livro sagrado de Nárnia. Sombra, grande encontro de ratos com o gambá, macacos negros e pássaros de asas douradas. Estamos trabalhando para amenizar a situação até que chegue o dia D. O inimigo está fragilizado e acuado e mais perigoso do que nunca. O Pelicano tem total confiança no que vai fazer. O canto do Pelicano vai ser ouvido por todos os cantos. Estamos com medo da música que ele vai cantar, porque costuma cantar com muita emoção. É possível que chegue na última hora um grande reforço de fora de Nárnia. Quem está falando é o Sombra do Scarface. É possível que chegue de última hora um grande reforço de fora de Nárnia. Mas ele ainda não está confirmado e não temos certeza se de fato virá.